Puxa a coxinha na batera! E caiu a bicha ainda tão boiando Fiz meu zá quebrou a cara aí Não me pergunta o que tá pegando Você é doa, mas eu não sou atriz Todo mundo tem a indústria e o valor A nossa mulher, a sorte da mulher Seja sentido, tô na mulher Todo mundo, só ele gasta e não se pode maquiar Todo mundo, só ele gasta e não se pode maquiar Mulher não se pode maquiar Se não quis, só não é minha má Vem cá, senhor! Tá chegando, hein? Puxa a coxinha na batera! É, senhor! Porra! Porra! Ao vivo! Toda missa é 10! Vou colocar o que eu quero no cabelo Vou ser vencedor e afirmar pro meu espelho Eu não sou sexo prático, eu sou minha querida Espera, só vou te provar Caiu a bicha ainda tão boiando Fiz meu zá quebrou a cara aí Não me pergunta o que tá pegando Você é doa, mas eu não sou atriz Eu não sou atriz Tudo mudou E a intenção me falou Só não ser mulher Só se deu mulher Seja o sentido do tom da mulher E tudo mudou Vou sair de gasteiro Eu vou me maquiar Passar muito batom Usar e ressofar Mulher não se pega, mulher Se enroqueça na hora de amar Detorra, Gostinha! Tô! Tire! Tira cima! Tira cima! Tira cima, Tati Gelo! A gente suja tá gravando tudo Tirei! Tirei! Tirei!